A polícia iniciou a perseguição a suspeitos na avenida Altaz Mirim após descobrir que o trio havia roubado um carro e estava cometendo assaltos na zona norte e leste de Manaus Já tinham repassado essas características desse veículo que estava cometendo roubos e furtos na proximidade da cidade de Deus, Alfredo Nascimento e chegando, a viatura conseguiu localizar ele aqui na Grande Circular quando foi tentar fazer a abordagem eles empreenderam fuga e pegaram a penetração, que é a principal do mutirão Os suspeitos tentaram fugir da polícia, mas caíram dentro deste garapé O carro roubado teve perda total O acidente aconteceu após eles entrarem numa rua sem saída na área do Conjunto Mutirão, no Novo Aleixo, na zona norte da capital Segundo a polícia, os suspeitos em fuga capotaram este carro roubado dentro deste garapé, na zona norte de Manaus Depois que eles foram detidos, os policiais ainda fizeram os dois jovens procurar o revólver e os objetos roubados que caíram dentro do garapé O carro ainda... a proprietária ainda não pagou nem uma parcela, né? O carro é um Onix, o carro está zerado, o carro está novo E graças a Deus conseguimos prender esses vagabundos Só que teve o dano no carro da vítima, né? Que veio a capotar lá dentro do garapé A polícia prendeu Kennedy Gomes de Sena, de 29 anos Adriano Rabelo de Souza, de 19 E Geovânio Corrêa Miranda, de 18 anos O trio foi levado para o 14º DIP Junto com parte dos objetos roubados Mas a polícia não encontrou o revólver usado pelos suspeitos O trio foi autuado por roubo majorado Até o fim desta manhã, a polícia civil tentava identificar as vítimas do arrastão A polícia civil tentava identificar as vítimas do arrastão